Senhor presidente, entre os dias 29 e 31 de agosto, a nossa Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, o Campo de São Mateus, vai realizar a Feira Agro Mais 2019, que dará um destaque às inovações e tecnologias dos pequenos agricultores para o nosso capixaba. Quero deixar aqui o meu reconhecimento da importância que esse Campo de São Mateus tem, do desenvolvimento de pesquisas, inovações, na área da pimenta do reino, do coco, da cana de açúcar, do mamão, do cacau e do café. O café com de lombo, principalmente. O Campo de São Mateus é um campo que eu tenho destinado recursos e fez investimento, principalmente na área de laboratórios. É um campo novo da nossa Universidade, mas que tem prestado um grande serviço aos capixabas e, quiçá, a todos os brasileiros. Então, nesses dias 29 e 31 de agosto, esse grande evento, o Agro Mais 2019, vai ser esse momento importante. Ciência, tecnologia e inovação de utilidade para ser aplicado nas nossas propriedades rurais. Parabéns à Universidade do Espírito Santo, Campo de São Mateus.